Pra todo mundo que tem em casa, ó. O pessoal de casa aqui tá perguntando sobre lavar o cogumelo. Nossa, que susto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não pode lavar. Se pode ou não pode? Não pode lavar, não pode passar detergente. Na verdade, tem alguns, se ele estiver sujo, ou se for um funghi seco, que é o cogumelo seco, que tem terra junto, você precisa tirar aquela terra. É preciso hidratar ele e tirar. Então você hidrata, eu prefiro fazer uma decantação com ele. É isso que tem que fazer. Deixa descer a terra. É o correto. Você tira, porque se não você tirar o líquido todo, você tira sabor. Agora esses aqui, você pode higienizar, mas alguns, é costume só passar um guardanapo. Os outros não precisa, né? É, ele não tá sujo, né? É bom que o pessoal entenda isso. Se você jogar água nele, ele é uma esponja, né, Edu? Vai absorver, né? Ele vai absorver essa água e depois você vai ter que ficar deixando isso no fogo pra tirar essa água e ele vai perder textura. Ó, um corte. Você corta ele em quatro assim, ó. Um assim e outro assim, certo, professor? Certinho. O outro, se você quiser em fatia, você vem e faz a lâmina assim, ó. De um jeito ou de outro, das duas formas ficam boas. E essa forma de cortar que você fez agora, Edu, muita gente me pergunta como faz isso. Ah, nós vamos ensinar tudo isso. É, meu. Aqui já tá aqui, ó. Os cogumelos...